Desejamos a todos ótimos negócios e boas compras. Vamos de lote número 1, Honda CBR 650F, ano e modelo 2015 vermelha, oferta inicial de 31,5. Eu tenho na internet quem vai 32, 30 e 2 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma? 31,500, está autorizado e eu vou vender. Dou-lhe uma, 31,5. Dou-lhe duas, sem interesse, 31,750 na moto, vendida 31,5. Também está em São Bernardo do Campo, ponto essência 1,6, 12,13 branco. Completa, ardireção viditrava, oferta inicial de 23 mil reais, eu já tenho quem vai 500. 23,500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 23 mil, está autorizado e eu vou vender. Uma, e 500 está lá, quem vai 24? 20, e 4 mil reais, 750 eu já tenho, quem vai 24? 20, e 4 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 23,750. Uma, duas, 23.750. Vendido. Loto número 21, palio atractivo, 1.0, quatro portas, 16, 17, vermelho. Ardireção viditrava, o carro está em São Bernardo do Campo. Oferta inicial de 22,5, eu tenho na internet, 23, está na sala, quem vai 500? 23,500 reais, é o próximo lance, quem me confirma? 23, eu já tenho. Quem vai 23,5? Palio atractivo, 1.0, quatro portas, e 500 eu tenho na internet, vai 24, está na sala, e 500 está lá, e 25 está aqui embaixo, quem vai 25, e 500? 25,500 reais, é o próximo lance, quem me confirma? E vou vender a 25 mil. Uma, 25, e 500 eu tenho na internet, 26 está na sala, quem vai 26, e 500? 26 mil e vou vender, uma, duas, 26 mil, vendido. Lote de número 33, BMW X3, 2008, 2009, na cor preta, também está em Curitiba, carro completo, IPVA pago, a oferta inicial de 32 mil reais, eu já tenho quem vai 500, 32,500 reais, é o próximo lance, eu já tenho quem vai 33, 30, e 3 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma? 32,5, eu tenho na internet, 33, está na internet, quem vai 500? 33,500 reais, é o próximo lance, quem me confirma? 33, está autorizado, eu vou vender, 500 está lá, quem vai 34? 34 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma? 34 está lá, quem vai 500? 34,500 reais, é o próximo lance, quem me confirma? 34 mil, e vou vender? Uma, R$ 34.000, duas, R$ 34.000, vendido, C3 Picasso exclusivo 1.6, R$ 11.12 branco, carro completo, mas câmbio automático, está em São Bernardo do Campo, oferta inicial de R$ 16.500,00, eu já tenho quem vai R$ 17.000,00, R$ 17.000,00, é o próximo lance, quem me confirma R$ 17.000,00, está na sala quem vai R$ 500.000,00, R$ 17.500,00, R$ 17.000,00, está autorizado e eu vou vender, uma, duas, R$ 17.000,00, vendido, lote de número 141 agora, gol 1.04 portas, R$ 10.000,00, R$ 11.000,00, prata, está aqui em Mogi das Cruzes o carro, carro é completo, ar, direção, vida e trava, oferta inicial de R$ 12.500,00, eu já tenho quem vai R$ 13.000,00, R$ 13.000,00, é o próximo lance, quem me confirma R$ 12.500,00, 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 R$ 11.000,00, R$ 12.000,00, 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 R$ 12.000 R$ 250,00 é condicional, eu preciso de R$ 17.000,00 para aprovar a venda. R$ 500,00 está lá, quem vai R$ 750,00? R$ 16.000,00, R$ 750,00 é o próximo lance. R$ 750,00 eu já tenho mais um lance, está aprovada a venda, R$ 17.000,00 está lá, autorizado, eu vou vender R$ 17.000,00. R$ 250,00 eu já tenho, quem vai R$ 18.000,00? R$ 18.000,00, quem vai R$ 17.500,00? R$ 17.500,00 é o próximo lance, quem me confirma? R$ 17.250,00, R$ 1.000,00, R$ 17.250,00, vendido. Honda HR-V ELX automático 1.8, R$ 16.16,00 branca, R$ 43.000,00 rodados, carro completo, câmbio automático, está no Rio de Janeiro, a oferta inicial de R$ 67,5,00, eu já tenho, e está autorizado, eu vou vender R$ 67,5,00. R$ 68,5,00, R$ 68,5,00, R$ 68,5,00, R$ 68,5,00, é o próximo lance, quem me confirma? R$ 68,5,00 eu vou vender. R$ 1, 2, R$ 68,5,00, vendido. Chevrolet Spin 1.8, LTZ 12, 13, preta, 85 mil quilômetros rodados, está em São Bernardo do Campo o carro, a oferta inicial de 32 mil reais, eu já tenho quem vai 500, Chevrolet Spin 1.8, LTZ 12, 13, carro completo, a direção vir de trava, 32, eu já tenho quem vai 500, 32, é condicional, preciso de 32,5 para aprovar, está lá, autorizou e eu vou vender a 32, 500, uma, 32 mil e 500, dou-lhe duas, sem interesse, 750 está lá quem vai 33, e vou vender a 32, 750, uma, duas, 32, 750, 33 está lá quem vai 250, 33 mil e vou vender, uma, duas, 250 está lá quem vai 33,5, 33,250 e vou vender, uma, duas, 33,250, vendido, 100, prisma 1.4, LTZ 14,15 branco, completo, a direção vir de trava, oferta inicial de 23, eu já tenho quem vai 500, 23 mil e 500 reais, é o próximo lance que me confirma, o carro está aqui em Mogi das Cruzes, 23 mil, dou-lhe uma, 20, e 500 eu tenho na sala, quem vai 24, 20, e 23, e 500 eu tenho na sala, quem vai 24 mil, 20, e 4 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, 24 está na internet, vai 500, e 500 eu já tenho, 500 está na sala, 500 eu tenho na sala, quem vai 25, 20, e 5 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, 24 e meio, eu tenho na sala, dou-lhe uma, 25 está lá, vai 500, 25 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 25, eu já tenho 500, também está na internet, quem vai 26, 20, e 6 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, 26 está lá, quem vai 500, R$ 26.500 é o próximo lance, quem me confirma? R$ 26.500 R$ 1.500, tá lá, quem vai? R$ 27.000 R$ 27.000,00 é o próximo lance, quem me confirma? R$ 26.500,00 É condicional, eu preciso de R$ 27.500,00 Para aprovar a venda R$ 750,00 eu já tenho, quem vai? R$ 27.000 R$ 27.000,00 é o próximo lance, R$ 27.000,00 Tá lá, quem vai? R$ 27.250,00 Tá lá, quem vai? R$ 500 R$ 27.500,00 é o próximo lance, quem me confirma? Tá lá, autorizou e eu vou vender R$ 27.000,00 Uma Duas R$ 27.500,00, R$ 750,00 Tá na internet, quem vai? R$ 28.000,00 E vou vender Uma Duas R$ 27.750,00 Vendidos Tchau! Tchau! Obrigado.